O Supremo Tribunal Federal finalmente marcou para a quinta-feira da semana que vem. Seria demais que a gente tivesse o fim de um julgamento tão rápido, tão importante assim, julgado rapidamente, né? O fim rápido. Não, tem que ser sofrido. Então, dia 7, nós estamos no dia 29 de outubro, dia 7 de novembro. Se não houver nenhum problema até lá, a gente vai ver o julgamento mais esperado do ano. Ou de muitos anos, talvez, não sei. Nove dias. A constitucionalidade da prisão dos condenados em segunda instância, por enquanto, tá? Quatro a três. Quatro a três. Votar a favor da prisão em segunda instância, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fuxi. E contra, Marco Aurélio Rosa Weber. A gente vai falar qualquer coisa, né? E Ricardo Leuangló, óbvio. Esse já é mais difícil. Esse aqui complicou. Faltam quatro. Carmen Lúcia, não dá para criar. Carmen Lúcia, nome simples. Que se espera, se intui, se acha que vai votar a favor da segunda instância. Então, ficaria cinco a três. E depois, os outros três votos, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente de Astófoli, que tem sido esperados como voto contra a segunda instância. Então, terminaria seis a cinco pelo fim da segunda instância. Lembrando que o ministro Gilmar Mendes, uma das mentes mais brilhantes do tribunal, já votou a favor da segunda instância em julgamentos anteriores. Escreveu um livro chamado Curso de Direito Constitucional em parceria com o Paulo Gustavo Goné Branco. Defendendo a prisão em segunda instância. E fez isso com grande entusiasmo e competência. E se espera grande entusiasmo e competência também, votando exatamente o contrário do que ele já disse. O que mostra que o direito é uma coisa interessante, né? O que mostra que as pessoas são metamorfoses ambulantes. Ambulantes. Até sentados naquela cadeira, metamorfoses paradas. Mesmo não sendo ambulantes. Ambulantes. Bom, o que aconteceu ontem, de novo? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, é Toffoli. Toffoli ou é Toffolilili? É Toffoli. É Toffoli. Porque são dois, tem que dar uma paradinha. Ah, tem que dar uma paradinha. Se separar, se você for dar aquele enter no fim da linha, é Toffoli. Entendi. Exato. Ele mandou dois ofícios para o Congresso Nacional. Um para a Câmara dos Deputados, endereçado ao presidente da Câmara. E outro para o presidente do Senado. E o que ele diz nesses ofícios? Ele manda uma mensagem sugerindo que os dois avaliem a possibilidade de mudar a lei. Para quê? Porque quando um caso for parar num tribunal superior, não ocorra, não corram os prazos de prescrição dos crimes. Para quê? A partir dali, ocorra a imprescritibilidade. Acho bonita essa palavra. O que é a prescrição do crime? É a perda por parte do Estado do direito de punir alguém, de mandar executar uma punição de alguém que é réu de um processo, culpado ou inocente, pouco importa, passados alguns prazos que são definidos pelo processo. Então, a prescrição pode ser suspensa, pode ser interrompida. O que ele propõe é que, chegando no tribunal superior, pare de contar, seja imprescritível. Hoje, como funciona? Se você está lá correndo um processo, o camarada é condenado a um ano, em três anos, prescreve. O camarada é condenado a quatro, oito anos, doze anos, prescreve. Crimes mais longos, esses da Lava Jato, doze anos, vinte anos, prescreve. Bom, mas e quando entra no recurso do tribunal superior? Não para o prazo de prescrição. Então, às vezes, acontece realmente a prescrição. Em teoria, isso pode acontecer. Não há mais como suspender ou interromper. Em casos excepcionais, sim. Então, a ideia é mudar o Código Penal. E, se a ideia avançar, você conseguiria impedir que ocorresse a prescrição. E ele escreveu, com respeito à independência das casas legislativas, em caminho à vossa excelência, sugestão de alteração legislativa do Código Penal, no sentido de impedir o transcurso do prazo prescricional, no caso de interposição de recurso especial STJ, extraordinário STF, por aí vai. Bom, a gente já viu de tudo no Supremo Tribunal Federal. A gente já viu brigas supremas, a gente já viu baixarias supremas, a gente já viu ativismo supremo, populismo supremo, e agora o Toffoli inovou. Ele criou a gambiarra suprema. Gambiarra suprema. E por que essa proposta é uma gambiarra suprema? Porque ela reforça uma inverdade, ela se lastreia num absurdo e ainda questiona a própria história do ministro Dias Toffoli. E vamos falar primeiro da inverdade. A de que a prescrição acontece porque os advogados bem pagos, contratados a peso de ouro por clientes inescrupulosos, conseguem tirar seus clientes da cadeia graças ao manejo dos prazos prescricionais, quando vão aos tribunais superiores. Isso não é verdade. Os clientes inescrupulosos que conseguem ficar fora da cadeia, e conseguem, muitos deles, ficar fora da cadeia, ficam fora da cadeia porque os integrantes das cortes superiores deixam. Não tem nada a ver com os advogados. Tem a ver com a forma como o nosso sistema de justiça funciona. É um assunto deles, da turma do Toffoli, dos juízes, dos desembargadores, dos ministros dos tribunais superiores, não dos advogados. A gestão dos processos é assunto do tribunal, dos tribunais, do Conselho Nacional de Justiça, seja lá o que for, não é do Congresso Nacional. Os prazos estão definidos. Há leis para isso. Se houvesse um possível conluio entre advogados pagos a peso de ouro por clientes inescrupulosos e a liberdade alcançada pela ação de ministros de tribunais superiores, a carta do ministro Dias Toffoli não seria uma sugestão, mas uma denúncia ou uma confissão. E que mereceria, aí sim, a CPI da Lava Toga. Porque, afinal, o presidente do Supremo Tribunal Federal sugere que o trabalho dos ministros dos tribunais superiores se dá pela ação, sabe-se lá qual, de advogados pagos a peso de ouro. Que fazem o que com esse ouro todo que recebem? Compartilham? É isso que ele está sugerindo? Espero que não seja isso que ele está sugerindo. E eu não acredito que seja isso que ele está sugerindo. De forma que isso não é verdade. Para reforçar essa inverdade, basta ver o seguinte, os maiores defensores os maiores vencedores em recursos aos tribunais superiores não são os advogados privados, são os defensores públicos. Eles dão um pau de desempenho nos tribunais superiores. Quem é o cliente do defensor público? O réu desassistido. Ele é o cliente do defensor público. Se alguém pegar um advogado da esquina ali, que não tem grande formação, vai tomar um pau. mas se pegar o defensor público, tem grande chance de se dar bem. E o defensor público é aguerrido e vai, e vai, e vai, e as estatísticas estão aí. Habe as corpos e recursos, em geral, eles dão um pau nos privados. Até nesses nomões que a gente vê a toda hora dando entrevista e que a gente também entrevista, não ganham dos defensores públicos em desempenho. Bom, então, cadê o conlui? dos tribunais superiores com os pobres? Não me parece isso muito lógico. Eu falei também que havia um absurdo, além de uma inverdade envolvendo essa gambiarra suprema, a de que o nosso sistema de justiça precisa de um auxílio da lei para funcionar direito. Sem uma lei nova, a gente não pode funcionar direito. É a lógica do ministro Sérgio Moro. Vamos criar novas leis. As que temos não bastam. Não. as que temos não é que elas não bastam. Elas já são uma contradição em si. Vamos parar de criar lei nova. Assim que um processo chega ao STJ, ao STF, a primeira coisa que as assessorias dos tribunais fazem é olhar quando a porcaria do processo vence, prescreve. É a primeira coisa que eles fazem. Pega o processo e olha. Esse processo, esse caso, vai prescrever em 2025. Nós temos, portanto, seis anos. para cuidar. É a primeira coisa que eles fazem. Os sistemas são informatizados. Está tudo organizado. Se prescreve, pau no ministro, porrada no juiz. Está errado. Não pode prescrever. Tem controle para isso. O menor prazo prescricional é três anos. Olha só, segundo uma reportagem publicada na Folha de São Paulo na semana passada, pelos repórteres Flávia Faria e Guilherme Garcia, a maioria dos recursos que contestam decisões na justiça criminal é julgada em menos de um ano no STF e no STJ. Ou seja, os recursos não estão protegendo ninguém. Não há prescrição em um ano. A reportagem analisou 38 mil recursos especiais no STJ, 2.500 recursos extraordinários no STF, todos em direito penal. Os casos levantados foram julgados entre 2009 e 2019 vindos das instâncias inferiores. Habeas corpos, agravos, embargos não foram incluídos nesse levantamento. A maioria mostra que os casos são julgados em até um ano. Os casos com mais de três anos não chegam a 5% no caso do STF. de forma que a gente não tem uma questão envolvendo ganho de tempo por enrolação proporcionada por advogado. Pode haver enrolação dos senhores ministros. E aí não precisa de um projeto de lei. Outro motivo que deixa clara essa gambiarra suprema é o senso de oportunidade do próprio ministro Dias Toffoli que, no fundo, é algo que vai contra a sua própria história. O Toffoli, que tem uma história antiga ligada à CUT, ao PT, trabalhou com o Zé Dirceu, foi da Casa Civil do Zé Dirceu, saiu depois do Mensalão. Ele foi a GU do Lula, advogado-geral da União. Ele foi nomeado advogado-geral da União em 2007, há 12 anos. Por que, como advogado-geral da União, ele não pensou nisso? Não havia prazos prescricionais daquele momento? Em setembro de 2009, ele foi indicado pelo presidente Lula para ser ministro do Supremo Tribunal Federal com a morte do ministro Carlos Alberto Direito e ele tomou posse 23 de outubro de 2009. Na semana passada, ele completou 10 anos. Durante a sessão, na semana passada, pararam para render-lhe homenagens pelos 10 anos como tribunal. Ele é o mais jovem ministro da história do Supremo Tribunal Federal. Não lhe ocorreu nos últimos 10 anos. 10 anos. Qualquer ideia ligada a discutir prazos prescricionais, foi preciso que, durante esses 10 anos, ele interrompesse a sua capacidade de observação, ele criasse uma prescrição na sua capacidade analítica, para só então, a uma semana do julgamento do ex-presidente Lula, ele resolvesse voltar a refletir sobre prazos prescricionais. Para que serve a prescrição? A prescrição, ela serve para proteger o cidadão julgado da mão do Estado. porque o Estado tem o dever de punir quando é o caso de punir e tem o dever de inocentar quando é o caso de inocentar. Se ele não tem prazo para fazer isso, ele nem pune aquele que merece ser punido, passando para a sociedade a impunidade, e nem livra aquele que deve ser inocentado, que fica com a mão do Estado no seu pescoço para o resto da vida. Ora, é justo que um réu inocente tenha que aguardar a decisão que o bisneto do Dias Toffoli vai tomar quando for nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal para ser inocentado? Porque o fim da prescrição é isso. Não tem mais prazo prescricional a partir do momento que vai para um tribunal superior. Quer saber? Dane-se. Então, o que pode acontecer se essa gambiarra suprema do Toffoli prosperar? E nós sabemos que dificilmente vai prosperar. Casos rumorosos vão ser julgados às pressas como hoje são julgados às pressas. Ou alguém acha que o caso do Lula está andando devagar. A denúncia pega os prazos de denúncia, julgamento em primeira instância, segunda instância. Não está andando devagar. Não há prescrição na discussão sobre o Lula. Possível. E casos de pessoas desconhecidas, mal defendidas, esses vão aguardar para sempre. Entra na fila e dane-se pessoas que são presas de forma injusta e que vão ficar aguardando um julgamento final. Então, faria muito melhor se o ministro Dias Toffoli reforçasse, por exemplo, uma ideia antiga que já foi apresentada na forma de PEC pelo ex-ministro César Peluso do Supremo Tribunal Federal que é conceituar o que é trânsito em julgado, por exemplo. O que é trânsito em julgado? Está lá no artigo 5º dizendo ninguém pode ser condenado até o trânsito em julgado. Que para mim é uma expressão tão esquisita já falamos disso aqui. Parece que é na cidade de julgado que está congestionado. Ronaldo Rodrigues sobrevoa a cidade de julgado e diz trânsito em julgado. O fato é o seguinte, define o que é trânsito em julgado. Trânsito em julgado não é o último recurso do último recurso extraordinário do último lá no Supremo Tribunal Federal. Não, trânsito em julgado é e define quando é o trânsito em julgado. Acabou! Faz uma PEC dizendo isso porque o artigo 5º que não pode ser emendado não pode ser modificado só diz que ninguém pode ser condenado até o trânsito em julgado. E em cima dele se fez o artigo dizendo ninguém pode ser preso até o trânsito em julgado. Define o que é trânsito em julgado. Trânsito em julgado é no camburão. Trânsito em julgado é quando o delegado fala bonito, hein? Quando que é o trânsito em julgado? Define o que é trânsito em julgado. Mas não. Aí há uma semana do julgamento que pode tirar o Lula da cadeia a não ser que ele apresente uma ideia diferente constrangido eventualmente com o fato de que ele está pressionado para votar para um lado que é pelo trânsito em julgado e isso pode soltar o Lula Ah, mas eu já fiz uma contribuição à sociedade uma ideia de projeto. Então é uma vacina é isso que é uma vacina só que é uma vacina na forma de uma bela de uma gambiarra que não resolve nada. É uma contribuição lamentável do presidente do Supremo Tribunal Federal pelas razões que eu apresentei aqui. Legenda Adriana Zanotto Amém.